Calma, calma, antes que você rival corte esse vídeo pra jogar na internet dizendo como o palmeirense é soberbo ou que você palmeirense venha a me encher o saco nos comentários pra falar Ah, seja humilde, pés no chão, não cante vitória antes da hora, calma, é brincadeira, é só uma brincadeira É claro que esse Real Madrid não aguenta o Palmeiras Rapaziada, de novo, é brincadeira, tá? É só pra gente conversar Esse vídeo, obviamente, não tem muito a ver com o Palmeiras, é Champions League, mas é pra quem gosta de futebol E esse canal fala sobre o Palmeiras, mas fala sobre futebol também Então vamos falar um pouco dessa final, vamos discutir esse Liverpool-Real Madrid Que teve o roteiro com a cara desse Liverpool, né? Eu tava torcendo pro... Torcer é uma palavra muito forte, não tava torcendo, mas gostaria que o Liverpool vencesse Mas tinha que ser desse jeito, né? O Real Madrid foi assim, aos trancos e barrancos Jogando pior do que PSG, pior do que Chelsea, pior do que City Pior inclusive do que o Liverpool, mas mostra que peso da camisa é um negócio absurdo O Liverpool mandando no jogo, atacando desde o primeiro minuto E muito legal ver o Klopp não desistindo e não abandonando as suas convicções Em prol da final, mesmo enfrentando o maior time do mundo Cara, vamos pra cima, vamos jogar, vamos sufocar os caras Não segurou o Alexander-Arnold Pô, o que melhor ele tem é o ataque, é o apoio Então ataca, apoia Dane-se que o Vinicius Júnior joga por ali e vai cair nas suas costas A gente põe o Conaté pra fazer a cobertura E o Conaté foi muito bem, fez uma partidaça Então é muito legal ver que o Liverpool respeitou o seu estilo de jogo Mesmo que ficou sem o título Talvez se tivesse jogado pra se defender, tivesse de repente acontecido outra coisa Podia ter perdido até de outra forma Ou podia de repente ter vencido, não sei Mas o Liverpool foi fiel ao que ele joga sempre E o Klopp fiel também As suas ideias E você vê que a pressão foi tão grande Que nem com o Kroos, Modric e Casemiro O Real conseguiu desafogar sua defesa e ligar o ataque Foi um massacre no primeiro tempo Uma série de finalizações contra a zero do Real Madrid E todas parando também no Courtois Courtois fez uma ótima partida Eu acho que não é um absurdo dizer que hoje ele é o melhor goleiro do mundo Até porque ele foi o melhor goleiro da Champions E ninguém foi tão exigido igual ele Ou seja, assim como o Vinícius Júnior Que a gente dizia que não ia ser nada Que não ia jogar nada Eu acho que a gente também tem que dar o braço a torcer Em relação ao Courtois Porque muitos não reconheciam ele como um grande goleiro Inclusive eu achava ele um goleiro mediano Mas o que ele vem fazendo no Real Madrid A temporada que ele fez, a Champions que ele fez e o que ele fez hoje na partida Sem dúvida nenhuma coloca o Courtois como o melhor goleiro do mundo E aí cara, é engraçado né Porque eu acho que o primeiro e o segundo tempo tiveram basicamente a mesma ideia Um Liverpool atacando muito mais, finalizando muito mais E o Real Madrid só esperando Inclusive o Angelotti ele não coloca o Rodrigo pra jogar Ele põe o Valverde pra fechar mais o meio campo O Real muitas vezes marcando em duas linhas de quatro O Benzema voltando mais até do que o próprio Vinícius Júnior Porque o Benzema tinha a obrigação de ligar essa bola pro Vinícius Que era claramente o desafogo do Real E foi mais ou menos num desses contra-ataques Buscando o Vinícius Júnior que o Real Madrid chegou ao gol Tomou um bombardeio na sua defesa Se segurou, ficou de pé Inclusive o Courtois fez uma boa partida Mas eu queria citar também o Carvajal O que ele marcou pela direita, o Luiz Dias Foi brincadeira Inclusive o Casemiro também Achei que ele, como sempre, foi muito bem O Casemiro é um volante, cara, muito foda Muito foda Que eu acho que às vezes também não tem o reconhecimento que merece Hoje ele fez uma final gigantesca E aí essa procura pelo Vinícius Júnior Acabou dando resultado no segundo tempo Num vacilo, na minha opinião, do Arnold De que esquece o rabo Esquece que o Vinícius Júnior cai muito ali por trás E fecha demais pra dentro da área E aí não deu outra Gol do Vinícius Júnior Um dos símbolos desse Real Madrid E o que me espanta, inclusive, é pensar que esse Real Madrid Está em transição Ou seja, é um time que tá fazendo aquela passagem de bastão Onde as lendas estão deixando Ou a titularidade ou o time Pra dar espaço pros mais jovens Você tem um Valverde e você tem um Camavinga Que obviamente vão construir esse meio campo do Real Madrid Daqui a pouco tempo Daqui a pouco tempo Cross e Modric vão acabar deixando os holofotes Pra entrada desses dois Você tem um Militão lá na defesa Você tem o Vinícius Júnior numa ponta E o Rodrigo sedento pra entrar na outra Você tem o Sebadios também Você tem uma série de jogadores Aí o próprio Mendy O Mendy tomou a vaga do Marcelo Por merecimento E é jogador jovem pra caramba Então não era pro Real Madrid Quer dizer, não era Mas muitos não acreditavam que o Real Madrid Pudesse conquistar esse título Justamente por estar com um time muito desfigurado E depois da saída do Zidane Vivendo altos e baixos Mais, acho que baixos do que alto E aí precisou chegar o Ancelotti Pra reunir essas peças E extrair o que eles têm de melhor Porque a nível de time O Liverpool, o City São muito mais times O próprio Chelsea Muito mais time do que o Real Madrid Jogando como unidade Mas o Real se apoiou justamente Nessa temporada fora da curva De Benzema De Vinícius Júnior De Courtois De Rodrigo Pra conseguir ir passando Meio que aos trancos e barrancos Fazendo viradas Muito mais no peso da camisa Do que qualquer outra coisa E chegar ao 14º título E são 14 títulos continentais É muita coisa É muita superioridade É algo surreal de você pensar Numa competição tão complicada Quanto a Champions League E no fritir dos ovos O Ancelotti É o maior campeão Com 4 títulos E Marcelo O brasileiro O primeiro brasileiro A levantar essa taça A ter esse gostinho Até porque o Marcelo merece Ele foi durante muito tempo Um dos melhores laterais esquerdos do mundo Foi dono daquela posição Durante muito tempo E principalmente Eu acho que o cara Mostra o caráter dele Quando ele sai do time E ele já saiu do time Inclusive algumas vezes Pra ser reserva do Coentrão E outras pra ser reserva do Mendy E agora o Mendy é o dono da posição E beleza E eu nunca vi O Marcelo fazer cara feia Eu nunca vi ele fazer bico Pelo contrário Se eu não estou sendo mais útil Dentro de campo Se eu não posso mais contribuir Com a minha titularidade Eu vou contribuir de outra forma Eu vou ajudar os treinadores Eu vou Gerir essa molecada De alguma forma Eu vou Fazer algo aqui Né Então eu acho que é um reconhecimento Muito merecido Pra uma dessas lendas Que tá deixando Os holofotes aí Do Real Madrid Pra dar espaço pra outra E é o futuro É o natural Só que se o Real Madrid Já tá sendo campeão hoje Se essa molecada Encaixar meu amigo Vai ser difícil Você pode colocar mais uns Uns bons anos aí De superioridade do Real Na Europa Mas é isso Eu quero saber aí A sua opinião Sobre essa Champions League Deixa aí nos comentários Tamo junto Um abraço Amanhã a gente volta Pra falar de Palmeiras e Santos Tudo sobre Palmeiras e Santos Beleza? Valeu Tamo junto